Já falei pra você, que está vazio Eu quero ver você agora Se você quiser a voz de dançar, vai né Se você quiser a voz de dançar, vai né Se você quiser a voz de dançar, vai né Se você quiser a voz de dançar, vai né Agora vem, vem, vem Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Me preparei pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima Em cima, balança daí que eu adonço daí A dança é essa, a dança é boa Não fique à toa, a luz de filhada tá boa Dá conta desse sucesso Me espalha a mentira que eu adonço, vai né Se você quiser a voz de dançar, vai né Mas se você quiser a voz de dançar, vai né Mas se você quiser a voz de dançar, vai né Mas se você quiser a voz de dançar, vai né Se você quiser a voz de dançar, vai né Mas se você quiser a voz de dançar, vai né Mas se você quiser a voz de dançar, vai né Até o chão, vem Música Segura aí, segura aí, bate palma, bate Música Música Vamos ver! Música 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 Música